Fala pessoal, tudo bem? Vamos para mais um vídeo aqui do canal, vou mostrar para vocês algo que chegou aqui para a gente e eu tenho certeza que vai esclarecer você, principalmente você que tem perguntado muito sobre onde comprar formas para fazer sapatos, para você trabalhar com reformas, vamos lá? Eu estou com essa caixa, chegou para mim hoje, vamos abrir e vou mostrar para vocês o que tem dentro dela e a partir daí eu vou esclarecer vocês, tá? Vamos lá. Primeiro eu quero mostrar para vocês isso aqui, isso aqui, pedi para aproximar a câmera, aqui tem o contato, esse contato, já segura esse contato aí, já salva esse contato, eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Eu vou até separar esse contato aqui, porque eu tenho certeza que daqui para o final do vídeo, alguém vai deixar nos comentários, onde é que compra? E aí eu já vou estar com o número reservado aqui. Vamos lá, por cima aqui, olha só. Formas. Essas formas, elas têm uma altura de aproximadamente 9 centímetros, tá? Então são formas para escarpão, para essa parte de sal. Eu vou tirar todas, vou botar aqui na mesa para vocês verem direitinho, certo? Eu já tinha formas de tamanho normal, que são essas que vocês estão vendo aqui em cima, olha só, aqui no mostruário, aqui tem várias formas, aí na caixa ali embaixo também tem, mas aqui são formas, ó, padrão, para tênis, para chuteira e para escarpão, por exemplo, eu tinha essa aqui, que é 4 centímetros, 4, 5 centímetros. Eu precisava de formas com o salto mais alto, um pouco mais alto e aí eu consegui essa com o hand-down. Então vocês podem pedir a de vocês também, ele vende por par, não vende só grade fechada não, e vende todos os modelos. Eu vou colocar elas aqui em cima para vocês verem. São formas novas? Não são formas novas, são formas usadas, tá? São formas usadas. Mas, que pode ter certeza, se você é uma pessoa que tem cuidado com seus materiais, com suas ferramentas, elas vão durar aqui pelo menos mais uns 15 anos, tá? Então assim, depende muito do cuidado, tá? Então nós temos essas formas aqui, ó, vou mostrar aqui por par, eu tenho aqui 33, tenho aqui 39, tenho quase todas as numerações aqui. Eu pedi apenas essas aqui, mas vocês podem pedir a forma do tamanho que você quiser. Pessoal, aí vocês estão vendo as formas que chegaram para nós, e para nível de esclarecimento, vocês podem pedir qualquer modelo de forma, não é só de salto não, tá? Pode ser forma para tênis, forma para chuteira, para rasteirinho de dedinho, tá? Qualquer tipo de forma. Então eu deixei o contato aí, vou deixar mais uma vez aqui. Eu espero que esse vídeo seja de esclarecimento, tá? Então é só chamar no WhatsApp, falar com o Randall, que ele vai atender você, e vai mandar aí para a sua casa. Pode ter certeza que o Randall é uma pessoa bacana, de confiança, ele vai cuidar bem dos seus produtos, vai mandar para a sua casa e vai chegar direitinho. Valeu? Abraço, meu parceiro Randall, tamo juntos. Pessoal, é isso aí, espero que vocês tenham gostado dessa informação. Comente aí o que você achou desses produtos, se você já comprou lá com o Randall ou não, e se essas formas vão te ajudar em alguma coisa. Um grande abraço, e até o nosso próximo vídeo. Tchau.